Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robertson, mas nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar um pouquinho como destruir, como matar né, como destruir esses anjos do Void, tá O que acontece, quando você fizer missões, tá, fica bem esperto com uma coisa Você vai fazer as missões, tá lá fazendo o extermínio, o que for, aí em Zyreman Tu vai procurar essas statuses aqui, tá vendo, ó, essa status em específico, tá vendo, ó Que é ela que você vai despertar o nosso anjo do Void, tá O que você vai precisar, você vai precisar de uma impzinha, vou apertar o 5 aqui, ó Tá, então essa imp que eu tô usando aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês a configuração E você tá, ó, o bônus da impzinha tem um alcance muito forte, beleza, bem alto, é isso que a gente vai usar Tem um tiro também pesado, que é esse aqui da bolinha, tá, mas o que a gente vai usar aqui mais é esse aqui, ó, beleza Lembra que teve uma mudança agora, né, agora pra você dar Void Dash, você tem que apertar abaixo de espaço E dar um cliquezinho, ó, tá vendo, ó, vou apertar e segurar, ó, apertou e segurou, abaixo de espaço, tá vendo, ó Ele tem esse dashzão grande, tá vendo agora Agora tudo é na barra de espaço Tá, carregou aqui, ó, de novo, ó Apertou abaixo de espaço uma vez, aperta a segunda vez, ele vai dando um cliquezinho, ó Tem um pequeno dash, tá Apertou uma, apertou duas, ele pula, e vai Apertou e segurou abaixo de espaço, ele dá esse dash longo, ó Show? Ó lá Apertei abaixo de espaço uma vez, apertei, segurei e pulei E agora dou um dashzinho pequeno, tá Basicamente abaixo de espaço Aperta uma vez, abaixo de espaço Depois aperta a segunda vez, ó Uma, duas, tá vendo, e pula Tá, esse é o nosso dash Bom Vamos voltar aqui, tirar o cinco aqui, pra voltar pro nosso wireframe O que a gente vai fazer aqui, ó, tá Tocou o nosso wisp aqui, beleza E vou ativar ele Tá, a gente vai ter que quebrar o primeiro escudo dele, né E depois dar um dash na bolinha lá, que é onde ele tá do Void lá Se prepare, vamos lá Vamos se preparar Vou dar um tiro pra o Mialga aqui Dar uma trocadinha aqui Vamos lá Opa, 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 opa Ai Ficou braba Ficou braba Ficou braba Olha o que ele fez Ele espetou meu bichinho ali Agora eu vou ali, ó Sai, sai, sai Devolve meu corpo Sai Tá brabo Opa, bichinho Tá brabo Opa, pode parar onde Vamos lá Tá porra de você Tô com uma teratina aqui Opa Pronto Derrubei a primeira parte dele Agora eu vou fazer o que Vou dar um dashzinho ali dentro, ó Certo Agora com minha amp Eu vou tirar o escudo dele, ó Certo Agora aqui, ó Como funciona essa bolinha? Você viu que eu destruí a bolinha? Eu tenho que só deixar, ó Eu tenho que dar um dashzinho E o meu corpo passar na bolinha E destruir essas bolinhas Essas bolinhas É que protege ele, entendeu? Agora eu vou tirar, ó Não é muito fácil não, mas A gente vai tentar, né? Olha lá O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou dessa peste? Olha ali, ó O bom é isso aqui, ó Como minha amp Ela tem um longo alcance, ó Tá vendo? Olha lá Entendeu? Já destruiu Agora eu só tô brincando aqui com ele Agora novamente aqui embaixo, ó Voltou aqui Agora vamos de novo Dar porra nele aqui, ó Vamos tentar, né? Vou dizer um pouco dos ataques dele Que se não Eu tô com uma queratina aqui Só pra... Ai Doeu Ai, meu Deus Deu porrada Vamos lá de novo Rapaz, você não pode estar com um bicho muito fraco aqui não, viu? Se não Pronto, ó De novo Caiu Vamos lá de novo Dá o dashzinho dentro da bolinha Pronto Mesmo isso que é minha aquela hora lá Vou atirar ali, ó Sai daquele tido Que isso dele Ó, agora eu vou dar o dashzinho ali, ó Tem que deixar o meu corpo encostar na bolinha, entendeu? Errei tudo Entendeu? Foi Como funciona? Você tem essa bolinha aí? Quando a bolinha encostar em você Quando você deu o dash, tá? Ela desabilita E ele fica sem proteção, ó Aí Aí não deu De novo lá Só continuar atirando aí no negócio Vai Tira a segunda parte dele A terceira parte agora Vai ser a última Agora só meter bala nele aqui, ó Vamos ver se a gente consegue, né? A gente tá bravo A gente tá bravo Eita, eita Aí eu vou mostrar qual arma que eu tô usando aqui Pode ser outro personagem, tá? O Whisper tá Mas o bicho é bravo com o Whisper Olha Matei Toma Matou? Matou assim Não sei se ele morre, né? Pega aqui, ó Olha lá Adorno de pluma Beleza? Tá aí, ó E ficou aí quietinho A dele Ficou de bola? Bom, vamos pra instalação Vou mostrar Então vocês entenderam, né? O que eu fiz ali, ó Vamos lá Fazer um resuminho aqui, ó Eu tô com a minha impzinha Certo? Essa imp, ela tem um tiro bem longo Certo? Na hora que apareceu aquelas bolinhas Eu vou atirando nele Primeira parte, né? Vou resumindo aqui Primeira parte Atirei nele Pá, 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 né? Né? Opa, desculpa Primeira parte Matei com ela Minha arma Matei Pum Perdeu o primeiro escudo Aí que eu fiz Perdeu o cinco E dei um Aí ele abriu aquela bola em cima dele E eu dei um dashzinho dentro da bolinha Pum Fui pra aquele outra dimensão Lá E eu fiquei atirando nele assim, ó Pum, pum, né? Atirando nele Tirei tudo o escudinho que vocês viram Aí apareceu aquelas bolinhas Certo? Apareceu as bolinhas Eu dei um dashzinho assim, ó Tá? Dei um dashzinho Só que o que acontece? Até uma pessoa explicou pra mim Quase agora Quando aparece aquela bolinha lá A bolinha Ela tem que passar pelo seu corpo E aí Quando ela passar pelo seu corpo No dashzinho Você quebra aquela bolinha, entendeu? E aí tem duas Três, quatro Depende de quando ela estiver E aí ele perde essa Essa proteção E aí tu atira de novo aqui Nele Atira de novo nele Entendeu? Atira, 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 atira Lá dentro, né? Lá dentro Aí ele vai voltar pra cá de novo Aqui dentro você vai pegar a sua arma lá E dá porrada nele Dá porrada De novo perdeu o escudo Aí ele perdeu o segundo escudo A mesma coisa Vai vir aqui Abriu o portalzinho lá E tu dá um dashzinho lá dentro Pum Né? Lá no portal, lá naquela dimensão Tu batirou o escudo dele Beleza, tal, tal Sulta as bolinhas Aí tu dá os dash Fazendo assim, entendeu? Pega as bolinhas Pra quebrar aquelas bolinhas lá E aí você tira o escudo dele Aí tu vai de novo lá E tira nele Pá, 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 pá Chegou aqui de novo aqui dentro Aí tu vai finalizar ele Bateu nele, matou Pronto Aí tu pega O prêmio Show de bola? Vou aqui mostrar a nossa imp Mostrar a nossa build aqui Vamos lá Pra exceção E aí eu vou mostrar Dá pra fazer até com uma arma melhor, tá, gente? Viu que eu tô com uma queratina Aí dá pra você brincar aí Pra matar nele Minha arma que tá com viral E também tá com corrosiva Ô, lembrando, gente Eu tô com uma live, tá? Quem quiser participar Da nossas livezinhas aqui, ó Eu tô com live na Trovo Aqui, ó Trovo.live Beleza? Eu tô com live todos os dias Se quiser participar Da nossas livezinhas Será bem-vindo Show de bola? Bom, vou apertar o ESC aqui, ó E vou mostrar pra vocês O principal Que é o nosso equipamento aqui O nosso operador Eu vou ter em detalhe depois, gente Que o foco foi todo alterado, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo Só sobre cada escola O que teve de mudança Que é interessante aqui, tá? Eu tô usando a Zenurik Tá? Tô usando a Zenurik aqui Tá full Porque como eu tô com muito ponto Aí eu acabei enchendo tudo aqui Mas confesso, eu nem li Depois eu vou ler com mais calma isso aqui Show de bola? Bom O principal aqui da nossa É a nossa arma Nossa imp Vamos lá Aparatos Aparatos? Ó Confesso que agora tem uns mods Mais interessantes, hein, gente? Mas eu tô usando o Magnus Vigor Um Magnus Isolamento E o Virtus Sombras Certo? Mas vamos mostrar a nossa impzinha aqui, ó A minha imp aqui Ela tem o que nessa minha imp? Ó Tô usando a ligação propa Prisma Raplak E a Marralorim Show? E aqui, ó Ele tá com 9 mil De ponto de dash Você vai precisar Fazer fortuna E demos No máximo Pra conseguir montar essa configuração, tá, gente? Eu tenho até umas outras configurações aí Mas essa eu gostei Porque ela tem um tiro muito longo E Quando você tá caçando Andro É ótima, tá? Então Também serve aqui pra gente tá matando Esses anjos do Void Beleza? Vou mostrar também a nossa buildzinha aqui Que eu tô usando da Wisp, tá? Vou mostrar a nossa Você pode ter uma milizinha Bem forte também que dá, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó A minha Wisp Tá? Eu tô usando essa configuração E eu usava isso aqui muito na Lua e em Apolo Tá vendo? O que acontece? Eu tô usando muito esse mod aqui Porque a Ogres Por si só Ela tem uma repulsão Então eu uso essa build Pra poder não tomar dano Assim, não tomar dano Não ser empurrado pelo dano da Ogres Beleza? Mas aqui não foi tão fundamental aqui Aí nossa Ogres aqui Essa build aqui, gente É build pra poder fazer Explodir tudo rápido Pra poder quebrar aqueles Aqueles Reservatório Os itens Pra poder ser que tá limpando o mapa, tá? Tem build mais forte, tá? Você vem aqui, ó Essa aqui tá me dando 5 mil, ó Se eu pegar uma outra aqui, ó 9 mil Uma de dano crítico 10 mil Mas tá com riven, tá? Então essa aqui, pelo menos aqui Eu tô fazendo sem riven nenhum Beleza? Pode ver aqui, ó Tudo, ó Cadência de tiro Melhor o raio de explosão Cadência de tiro Cadência de tiro Tá vendo, ó Velocidade de recarga Mais dano, menos precisão Isso E esse mod aqui Que é o principal dela Que eu gosto E é que vai ser Vai mudar a build Esse mod Você é o seguinte Lá em assassinato Lá em Sedna Na missão de assassinato Onde você vai conseguir As partes da Sarin Ter a chance de vir esse mod Beleza? E a Keratinos Eu tô usando aqui Pode estar usando outra, tá? Essa foi a build que eu usei Aqui da Keratinos O legal da Keratinos Que eu acho interessante com ela Ela tem viral E tem corrosivo na mesma build Tá? Aí dá pra você Tá brincando aqui E não tem Você viu que não tá sem riven Beleza? Bloodhush Upgrounds Prime 5 Tóxico com elétrico Aqui, tá vendo? Beleza? Pra fazer o combo aqui Dano crítico E assim vai Flor de bola? Acho que foi Basicamente seria isso, tá? E a Senuriki aqui Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Espero vocês aqui Na nossa live Na Trovo, tá? Lembrando que eu tô com live Todos os dias Do meio-dia Até umas 11 horas Então essa aqui É a maneira que estamos fazendo Pra pegar esses novos Arcanes Que vem aqui O nosso Desariman Beleza, gente? Então eu estou esperando o vídeo Espero você na Trovo Vem participar da nossa live Todos os dias Estou aqui na Trovo Valeu, pessoal Deixa o like no vídeo Até daqui a pouquinho Na Trovo Tchau Tchau